Olá galera, Isabela Paris na área e hoje eu trago para vocês a resenha de O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne Ele é muito lindo, você lê ele em uma sentada só Ele tem menos de 200 páginas e é uma novela que vai trazer para a gente o horror da guerra Mas pelos olhos de uma criança, ou melhor, uma não, duas John Boyne ele traz para a gente o que está acontecendo ali em um campo de concentração polonês Pela figura de duas crianças, um menino alemão, filho de um general alemão chamado Bruno Que vai para uma cidadela dentro da Polônia por conta do trabalho do seu pai E ele não entende nada do que está acontecendo ali Ele é criado preso em casa porque o pai não deixa ele sair E ele começa a perambular escondido do pai e vai conhecer o Samuel Na verdade, não sei se é assim que vai se pronunciar o nome dele Mas como eu não vou conseguir falar, eu vou chamar de Samuel Que é um menino dio que está dentro desse campo de concentração Onde o pai do Bruno trabalha E a coisa mais linda é muito poético porque a gente vê todo o horror da guerra Mas pelos olhos de uma criança que está tentando entender tudo ali que está acontecendo E é muito bonito porque a gente vê os questionamentos que as crianças fazem E eles tentando entender ali, mas completamente perdidos assim, sabe Mesmo o Samuel que sofre todo o horror, que sofre toda a perseguição Que está dentro do campo de concentração A gente percebe que ele não tem ali a real dimensão do que está acontecendo com ele E com os familiares dele e tudo mais É muito interessante, é muito interessante porque a gente como adulto Quando a gente vai ler o livro, a gente fica assim Tem que ter estômago E a gente vê que, gente, ao mesmo tempo É tão puro, né? Sabe, me lembrou aquela música do Eu fico com a beleza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Porque é isso, sabe Em meio a todo esse horror Eles estão ali brincando e felizes por terem conseguido uma amizade Enfim, sabe Eu não vou falar muito sobre a narrativa Porque seria spoiler Mas é um livro que mexe, que coloca a gente para pensar É um livro que, gente, o final Vai chegando no final, eu fui ficando sem ar Não é possível que isso vai acontecer O que vai acontecer Eu fui lendo Meu Deus do céu Vai acontecer alguma coisa aqui E é um final, assim, que Ai, é um tapa na nossa cara Mas é uma leitura que vale mesmo a pena ler Eu indico para todo mundo Quem se interessar e por acaso ainda não tiver lido Vai ter o link de compras aqui pela Amazon Então na descrição você encontra o link de compras E também eu indico que vejam o filme Na verdade eu não vi o filme ainda Porque eu falei que eu só veria o filme depois de ler o livro E como eu acabei de ler o livro só agora Só agora que eu vou ver o filme Mas eu estou desligando aqui Eu já vou correr para ver esse filme porque eu estou muito empolgada para ver a adaptação E eu gosto muito, sabe? Eu acho que você conseguir falar De algo tão pesado De uma forma tão poética Tão bonita Eu acho que é um dom para poucos Eu acho que é algo que o John Boyne conseguiu Um outro filme brasileiro inclusive Que vai falar assim Que me lembrou muito Lendo esse livro é O ano em que meus pais saíram de férias Que é um filme que vai falar sobre a ditadura militar Mas também é isso Sem mostrar os horrores da ditadura nem nada Ele foca na visão de uma criança também Que está passando ali pela ditadura E que mal percebe o que está acontecendo ali ao redor dela E não deixa de ser assim muito forte Enfim, eu acho que é isso Se você gostou, deixa seu comentário Se você porventura já leu O que você achou Te impactou? Como me impactou? Converse aí Deixa aí para a gente E é um livro que eu acho que qualquer idade pode ler E deve ler, né? Eu acho que a gente tem que pensar sobre essas questões Então fica aqui a minha indicação O Menino do Pujama Listrado de John Boyne E até a próxima Um beijo, um cheiro e tchau! Um beijo, um beijo, um beijo,